Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês me estejam a ouvir. Bem, vamos trazer aqui um jogo, que já não é novo, mas nem interessa, que vamos jogar aqui, se vocês quiserem. Que é o Manager 2020. Já pensei o Manager 2020. Vamos começar aqui nos distritais. E as equipas que estão para seleção são essas que estão vocês a ver aí no ecrã. Dessas todas aí, vocês escolhem uma para a gente treinar. Vamos começar na distrital, isto vai ser um farrabadá. Não conheço jogadores, não conheço nada, vai ser lindo jogar. E ver se a gente consegue a manutenção. E não ser promovido aos campeonatos, não é? Vamos saber o que é que a gente consegue fazer, por isso espero a vossa ajuda, não é? Para vocês escolherem uma equipa para mim. Se vocês escolherem é que eu vou treinar. Se o pessoal nunca escolher é aquela que eu escolho. Pronto, vocês decidem, está bom? Mas se gostarem do vídeo, dêem um likezinho, se não gostarem, metam um dislike, está à vontade. Bá, beijinhos e abraços e escolham bem, escolham bem, escolham bem.